Arroa, magnífico! Que você esteja muito bem. Eu estou muito feliz porque a primeira aula da Jornada da Sabedoria Ancestral já está no ar. Você já assistiu? Então corre lá porque a aula está linda, linda, linda. Nessa primeira aula eu já ensino vários ensinamentos, já compartilho vários ensinamentos sobre o xamanismo. Além disso, eu estou fazendo uma prática linda, conduzida com o tambor, o toque do tambor de coração a coração para levar você a uma conexão com a grande energia dos ancestrais. E uma coisa importante, dentro dessa aula eu também falo de um cristal para você usar no seu dia a dia, ou seja, uma indicação de um cristal de uso pessoal. Isso é muito bacana. Sabe qual cristal que é? Surpresa, não posso falar. Assiste a aula que você vai adorar. Então aproveita, assista essa aula o quanto antes, porque essas aulas ficam pouquíssimo tempo no ar. E eu quero que você aproveite o máximo essa jornada que eu fiz com muito amor e com muito carinho para você. Tá bom? Então vamos juntos nessa história, se cadastre lá, entre na aula e eu quero você receber nessa energia maravilhosa, dessa força tão linda que é a sabedoria ancestral. Tô aqui na natureza, ó, compartilhando essa energia com você e juntos a gente vai expandir a nossa energia, vai expandir a nossa felicidade cada vez mais. Um grande beijo de luz, eu te vejo. Onê!